Carro capotado, nossa Poliana, Poliana Sorrentino ao vivo, seja bem-vinda ao Polvo na TV, bom dia Poliana. Oi Flávio, obrigada, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha o programa da TV, eu sei que a imagem impressiona aqui atrás de mim, né Flávio, o carro capotado aqui nesse, que é um dos principais corredores da nossa capital paraibana, Avenida Pedro II. O acidente aconteceu agora há pouco e de acordo com o que eu consegui checar aqui no local, o motorista acabou perdendo o controle do veículo depois que ele teria feito uma freada brusca. Foi então que o veículo acabou capotando. Poliana, e é em qual sentido? Gente, se você tá no trabalho acompanhando a gente, se você tá em casa e precisa resolver alguma coisa no centro da cidade ou na zona sul de João Pessoa, presta atenção, se for possível você busca até uma outra rota, até porque o trânsito tá muito complicado, justamente no sentido de quem sai do centro da cidade em direção à zona sul. Nosso cinegrafista Félix Almeida tá fazendo um giro agora mesmo pra mostrar pra vocês a situação da mobilidade aqui no local nesse momento. O trânsito tá seguindo, tá fluindo, mas tá muito lento. Afinal de contas, a faixa da esquerda, são três faixas aqui, tá? A da esquerda central e a da direita. A da esquerda está bloqueada por conta desse carro que tá aqui, que tá capotado. Já recebi a informação de que os responsáveis pelo veículo trabalham em uma empresa privada e estão aguardando um carro reboque pra fazer a remoção, justamente, desse veículo daqui. Por enquanto, a situação vai permanecer dessa forma. Então, como a gente não tem previsão do horário que o carro vai sair daqui, faço, sim, essa orientação pra que você evite tá passando aqui pelo corredor Pedro II, no sentido de quem sai do centro da cidade com direção aos bairros. Eu vou me aproximando aqui do agente Manuel, que é o agente de mobilidade da CEMOB, que eu acredito que possa passar pra gente alguns detalhes e até mesmo orientações pra população em relação ao trânsito. Agente, muito bom dia, bom trabalho pra todos vocês. Gostaria de que você pudesse nos esclarecer o que aconteceu por aqui, o motorista ficou ferido, ele perdeu o controle do carro, foi isso? Graças a Deus, não houve vítima. Segundo o condutor, o mesmo foi fechado pela motocicleta e puxou o veículo e freou bruscamente e perdeu o controle. Não tinha ele no carro, Manuel? Só. Mas o bom é que não teve nenhum ferido, só dando os materiais mesmo. Manuel, qual a orientação pras pessoas, né? Afinal de contas, o fluxo tá bem intenso, é um horário de pico aqui, né? A gente já passa das 11 horas da manhã, então o fluxo fica mais intenso de quem sai do centro pra área da zona sul de João Pessoa. Mas vocês estão por aqui justamente pra fazer esse controle, agilizar um pouquinho, mas é bom tá evitando quem for passar por aqui, né? Quem pretendia passar por aqui, evitar esse trecho. É positivo, mas quem está desavisado e passar por aqui, evitar de tá parando pra olhar, que piora a situação do trânsito. Os curiosos acabam piorando essa situação, né? Exatamente. Aí poderá causar outra colisão. Aí vai fechar totalmente aqui a via. E o risco de acidente é mesmo, bem pontuado. Obrigada, viu, Manuel? Bom trabalho pra você e pra sua equipe aqui que tá acompanhando esse trabalho. Debaixo desse sol bem forte aqui da nossa capital, Paraibana. E a gente se aproxima aqui do veículo pra mostrar os detalhes, né, Flávio? Como eu disse pra você, como eu antecipei pra você, é uma imagem que choca, né? É um carro aí, um Fiat Uno, modelo antigo. Tem a placa aí de Barra de São Miguel, que é um município aqui no estado da Paraíba mesmo. O motorista que estava conduzindo este carro tá aqui no local. Ele não tem ferimento nenhum, mas preferiu de forma antecipada informar que não ia falar com a imprensa nesse primeiro motor. Não dava dentro do carro, quando passou, infelizmente, por esse grande susto, como a gente da Semmob passou pra gente a informação, né? Ele teria sido trancado por um motociclista, acabou freando de forma bem brusca e perdeu o controle do veículo. Mais uma vez, reforçando pra você, meu amigo, minha amiga, tá acompanhando aí o programa O Povo na TV. Trânsito muito complicado, no sentido de quem sai do centro da cidade com direção aos bancários, aqui é a Universidade Federal da Paraíba, o acesso à BR-230. Então, se você puder, não passa por aqui nesse momento, tá? E se for insistir em passar, tenha um pouquinho de paciência, porque vai ficar bem complicado você transitar por aqui. Tem que ter muita paciência. Flávio, com exclusividade, torno aí com você no estúdio. Obrigado, Poliana. A informação no momento em que ela acontece, olha aí, ó, como é que tá o trânsito. Mas eu quero chamar a atenção também da qualidade, o estado que tá o pneu desse carro. Olha aqui, ó. A impressão que a gente tem é que o pneu tá bem, já, bem gasto, pra não falar que ele tá careca. Esse pneu aí não tá em sua plenitude, não, tá vendo? Olha aqui, ó. E aí a gente vê, tem ali a marca que delimita o limite de uso do pneu. Todo pneu tem isso. E a sensação que a gente tem é que esse pneu aí, ele não tá exatamente em seu melhor estado. Aqui a gente tá mostrando o pneu traseiro, e aí tem o outro pneu também, parece que tá desalinhado. Isso é muito importante a gente ter esse tipo de detalhe, justamente pra entender a causa do acidente. Quando você tem um carro que já tá com os pneus um pouco mais desgastados, não tô dizendo que ele tá careca, um pouco mais desgastado, a velocidade de resposta na hora de você fazer uma frenagem, ou tentar desviar, como houve aí o depoimento do motorista, ele disse que foi fechado por uma moto. Então, dentro desse contexto, dele ter que fazer uma manobra brusca, assim, rapidamente, talvez a manutenção do carro não seja exatamente a melhor. Então, atenção, você que tá aí circulando pela cidade, você que vai sair de casa, no sentido centro bancário, está complicado o trânsito ali na Pedro II. Vale lembrar também que não é o caso, porque não era nesse ponto. Nesse ponto aí da Pedro II, um pouquinho mais acima, tinha um radar. Tinha um radar, que, de certo modo, já coibia um pouco o excesso de velocidade. Coisa que não tem mais, não é? A informação no momento em que ela acontece, a gente traz pra você, sabe por quê? Porque tá no ar o povo na TV. E aqui é assim, eu, você, o povo na TV.